Zero chance, zero chance de se levar. Enquanto ele tava no CQC, você tava na Band também? Não. Você tava... Ah, não, já tava na Band. É, você já paquerava ele na correntinha. Então, não, o que que aconteceu? Ele, quando... Eu era muito amiga de todo mundo do CQC. Como eu trabalhei na Band, né? Eu trabalhava na Band. Eu era amiga de todo o pessoal lá do CQC. Aí, ele entrou de repórter novo. A Dani Calabresa é uma das minhas melhores amigas. Aí, eu vi a chamada. Aí, eu mandei pra ela. Eu chamo ela de Carita. Carita, nossa, que menino novo bonitinho esse. Quem é? Aí, ela, pelo amor de Deus. Caramba, ele deve ter 12 anos. Aí, eu, e daí? Eu não tô com que eu vou casar, com o Renato. Só falei que o menino é bonitinho. Morreu o assunto. Pagou a língua, hein? Bom, morreu o assunto. Deu três dias. Era um ao vivo do CQC. Uma segunda-feira, ela me mandou uma foto. Olha com quem eu tô. E mandou uma foto ela e ele. Isso, esse aqui já tinha entrado no meu Instagram. Curtiu todas as minhas fotos. Comenta, deu. Daniela, o que você falou? Ela. Falei, nada. Já tinha passado a visão, né? Já tinha passado tudo. É verdade, é verdade. E teve um outro amigo nosso também, que deu a maior força, o André Branche. O André Branche. O André Branche, que... E aí, ficava todo mundo enchendo. Porque todo mundo sempre me encheu por causa da minha voz, né? Aí, ficava ele, estava no camarim e ficava... Vai, Lucas. Vai, Lucas. Ah, a voz dela é assim, ó. Olha que é. Ela gosta da Disney. Ela gosta da Disney. Mas isso não tem problema. O único problema foi uma vez o Oscar imitando ela no... Fazendo sexo. Aí isso... Aí uma das vezes que a gente foi fazer sexo, eu falei... Só não fala nada que eu vou lembrar do Oscar. Ele me tá fazendo, ele me tá rindo. Mas aí ele fez brincar, tipo... Vai, Lucas.